Olá pessoal, tudo bem? Bora falar de Power Couple. É, Power Couple, a bola da vez. E sexta-feira teve festa, e a festa foi festa do medo, gente. Que festa foi aquela sem graça? Mas antes de falar da festa, eu gostaria de falar o que aconteceu antes da festa. Aconteceram vários fatinhos interessantes naquela mansão, é galera? E eu anotei alguns acontecimentos que vale a pena saber. Bora lá saber o que aconteceu? Bom, no quarto Power, Pelanza falando de Brenda junto com Passa Dadi e Elisa. É, gente, esse pessoal gosta de falar da Brenda e do Matheus? Ô, casal pet pra ser falado naquela casa, né? Molha! Enquanto isso, no outro quarto, a Albert tava lá com a Carol e o moçozinho, gente. Gente, o que que é aquilo? Eu não entendi, foi nada. Albert sabe jogar, né? Como esse cara sabe jogar direitinho. Ele já tá começando a dar grandes passos aí, né? E ele tava lá dando conselho pra Carol e o moçozinho, né? Pra poder ficar cada um de um lado quando tiver dinâmica, pra que não tenha tretas. Só que nós queremos saber de tretas, né? Eu quero saber de treta. Adoro uma treta, né, gente? Mas tava lá a Albert tentando aconselhar o casal pra ficar longe de Brenda e Matheus, né? Breteus, né? Aí Carol diz pra Albert o seguinte. Ah, eu não sei o que, é... Eu não sei o que tira eles do sério, porque ele tava dando conselho, né? Pra... Ah, né? Não faz mais nada pra tirar eles do sério. Mas eu não sei o que tira eles do sério. Tipo assim, qualquer coisa tira o casal do sério, né? Tá. Aí o casal pet, né? Aí a Albert começa a explicar o que tira eles do sério, né? Fica longe nas dinâmicas. Aí, beleza. Passa, né? Enquanto isso, no casal, no quarto Power, né? É, gente, várias coisas vão acontecendo nos quartos. Enquanto isso, no casal Power, continua o pessoal falando de Brenda e Matheus. Gente, Brenda e Matheus, o pessoal não para de falar neles. Enfatizando o fato de Pelanza ter chamado a Brenda de Patricinha. Aí eles estavam lá falando, ah, porque a Brenda... Porque o Pelanza chamou lá de Patricinha. E que ela é, como é que é, mimizenta não seria essa palavra. Mas que ela era Patricinha. Que ela era, ah, tem outra palavra, mas agora não me lembro em português. Mas aí ela também... Aí que ia ser usado isso toda vez que tivesse alguma treta, que não sei o quê. Enfim, estavam eles lá falando sobre isso. Enfatizando essa questão. E aí a cônjuge de Pelanza falou assim... Ai, eu sei muito bem como quebrar a perna de Brenda. Gente, será que ela sabe? Será que vai vir coisa por aí? Dessa... Da dona... Da dona... Como é que é o nome dela mesmo, gente? Esqueço o nome da dona Pelanza lá. Ai, deixa eu olhar aqui. Eu tenho o nome dela escrito aqui. Da dona Pelanza. É a... Ai, gente. Deu um branco total. A dona Anny. A dona Pelanza. Dona, será que ela sabe mesmo como quebrar a perna da dona Brenda? Da dona Brenda e Matheus? Da Breteus? Será? Eu falo Brenda porque eu tô me referindo a Matheus. Será mesmo? Ah, não sei, viu? Pessoal, tá todo cheio de medo lá na casa. Cheio de conversinha. Não sei, viu? Ó, tô... Tô ficando nervosa. Não vejo a hora de ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. Bom, aí... É... Enquanto isso... Na cozinha... O pessoal lá tirando caquinhas no rosto do pessoal. Aí a Brenda e o Matheus no sofá conversando lá. Aí o Matheus querendo tirar da Brenda. É, né? Cada um que você é cada um. E aí vi lá dizendo que tinha um meteoro na cabeça dela. Porque o Matheus tava tirando um negócio gigante da cabeça dela. Aí Carol lá no... Lá no quarto continuando dizendo que os pés só é jogo sujo. Então, gente, nessa dinâmica de segunda-feira que vai ter lá o pódio, com certeza vai ter Brenda e Matheus lá no pódio do jogo sujo, né? Isso é fato. Ai, novidade, né? A gente já sabe que isso não é novidade, né? Aí... Teve uma parte que Pelanza tava chorando no quarto. Entra a passa. Aí... Ah, porque eu estou triste por causa do poder. Por causa que eles facham o chichado do poder lá e perdeu o poder. Não teve... Aí os... Foi cancelada. DR. Enfim, tava ali chorando. Ai, novidade, gente. Ai, esse pessoal chora. Gente, parece que esse pessoal parece que não sabe o que que é jogo. Ai, é um jogo. Né? A Albert tá no quarto com a Adriana, né? Falando de quem? Dos pets. Gente, não tô entendendo isso, Albert. Ou garra na mão do cara. Ou não garra na mão dos pets, poxa. Né? O pessoal... Eles já tão tão sozinhos lá. Tudo bem. Eu sei que eles fazem um monte de coisa. Mas é jogo. O jogo é jogo, né? Aí falando que a casa tava pesada, o ambiente pesado. Né? Que... Esse lugar que ele não quer voltar pra aquele... Esse lugar deles que eles estão, né? Só... Fiquei de lado, né? Porque, gente, o turma do grupão põe Brenda, Matheus e o Albert e Adriana de escanteio. Isso é fato. É real. Dá pra ver. É estampado. Tá lá pra qualquer um ver. E ele não quer voltar pra esse lugar. Ele tá fazendo novas conexões. É o que ele tá falando. Novas conexões, gente. Novas conexões. Eu não tô entendendo essas novas conexões dele. Eu tô tentando entender. Mas ele já está aí. Eu acho que ele está soltando a mão de Brenda, assim. Da Brenda e o Matheus. Mas beleza. Vamos ver, né? E aí, lindão, que ele não tá no lugar que... Que ele não quer, né? Que ele não quer voltar pra um lugar que não pertence a eles. Bom, vamos ver. E que tá criando conexões por defesa. E quer progredir no jogo. E disse que a treta dos pets não é dele. Então, bora ver o que vai acontecer. Né? Ai, gente. Será que o Albert tá largando a mão dos pets? Eu acho que tá, viu? Mas a Adriana não. Adriana. Eu sinto que ela ali, sabe? Tem aquele carinho ainda. Ai, eu sinto isso. A Albert, ele joga bem. Ele pensa bem. Né? A Adriana... Blá, 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 blá. Diz que, olha... Não é fácil estar no lugar deles. Dos pets, né? Não é fácil, gente. Não é fácil mesmo, né? Aí você não tá... Gente, tô só assistindo o jogo, tá? Só assistindo o jogo. Albert diz, então, sossega. Pro pets. Falou pra Adriana. Fala, porque é... Porque eles têm que sossegar, né? Gente, é treta, treta. Aí vem e mostra a cena do dia da treta de Brenda e Carol. Vocês viram a treta da Brenda e Carol? Teve a treta. Que teve jogada de água. Prato que virou. Prato que foi, que ia, mas não foi. Enfim, tá tendo aí uns buchichos aí de expulsão. Vamos ver se vai rolar alguma coisa. Não, sobre isso não. Sobre que Mussuzinho tá dando umas... Ombradinha aí no... No Mateus. Vamos ver o que vai acontecer. Né? Aí... Deixa eu voltar aqui pro meu script. Aí vem a cena, né? E o Albert e a Adriana... Ah, no dia da briga. Então, porque teve a briga. E aí a Brenda corre pra ir pro quarto da Adriana e do Albert. Eu falo Adriana e rapaziada. Adriana e o Albert. O Albert, né? E o Mateus fala... Não, 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 não. Vem aqui. A gente não sabe a posição deles. Né? A Brenda... Ah, já queria estar lá. Não, não. Vem aqui e senta aqui. E nesse momento tá mostrando realmente a cena que o Albert diz. Eu não quero ninguém aqui. Então, o Mateus tinha razão. Que era pra eles realmente não entrar ali no quarto nesse momento. Mostra essa cena, né? Bom, aí... Claro que... Ah... Com certeza o Mateus tava com razão. Aí a Anne faz um espadeio já. Um espadeio pras meninas. Pras meninas. Mas que meninas? Foram todas? Não. Nessa menina... Ah, o espadeio das meninas. Essa tava Carol, Elisa e Michele. Michele do Passa, tá, gente? Michele do Passa. Tava lá. Banheiros de espuma. Chocolate com morango. Mas e a Eve? E a Adriana, a Brenda e a Lu? Tava onde? Não tava espadeio das meninas, tá? Só de algumas meninas, tá? E nisso ficou lá o programa nesse espadeio. E a Eve lá e a Brenda e a Matheus pra outros lugares. A Adriana pra outros lugares. Mas não tava no espadeio de Anne. Tava? Tava lá, Dona Anizinha. E lá aparece uma cena. A Adriana aconselhando a Brenda e o Matheus, né? Pra pegar mais leve e tal. Ai, gente. Será que é pra pegar leve mesmo? O que vocês acham, hein, gente? Diga aí. É pra pegar leve? É pra pegar leve. Vocês querem treta ou vocês querem paz? Diz aí pra mim. O que vocês acham? Aí passa a Michelle, passa conversando pra Darwin essa semana. Porque o Matheus falou lá no dia da DR que ele tinha que confiar mais na mulher dele. Bom, aí a mulher dele falou assim. Não, vamos ver a prova. Né? Pediu pra ele pedir calma pra ele. Vamos ver se ele vai ter calma ou não vai ter calma. Gente, esse pessoal se ofende tão rápido, né? Qualquer coisa. Olha, sei lá, viu? Eu faria o vídeo de mercador. Tava me lixando. É jogo. Aí, Nandinho falando pra Albert que gostaria que Pelanza fosse pra DR. Gente, eu ia amar uma DR. Na verdade, o que na última DR eu queria que tivesse é o ar de bala. Eu queria que tivesse cancelado, porque o chicho lá da esposinha do Pelanza, eu queria que tivesse cancelado e tivesse colocado o ar de bala pra ir lá junto com a dona Eve e a senhora Adriana, o seu Albert. Eu queria. Né? Não tivesse cancelado tudo. Não, não. Foi muito, foi bonzinho. Foi bom pra eles, né? Mas tudo bem. Já foi. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Aí chega a festa. Festa do medo. Gente, que festa. O povo tudo com medo da festa, de agressão. Que garrafa voasse. Que voa garrafa. Ai, gente, que medo era aquele. O clima dava pesadíssimo. E a festa inteira, o pessoal falando. Ai, o clima tá pesado. O clima tá pesado, né? E aí, aí, Matheus e Adriana estavam conversando. Aí passa o moçulzinho e dá uma cotoveladinha nele, assim. Aí ele diz pra Adriana, você tá vendo, né? Você viu, né? Adriana falou assim. Aí ela diz, você tá tomando suco de blueberry. Aí ele diz, o copo podia ter caído no seu pé. Ela diz, é o vento. Gente, isso aí tá, ó. Ele pediu aí na última dinâmica pra ver os vídeos desses emponzinhos do moçulzinho, viu? Vai ter coisa aí. Eu acho que vai ter. Vamos ver, né? Se o Carelli vai ver alguma coisa aí ou não. Carol ficou sem... Desculpa. Carol ficou sentada comentando da Brenda, falando que ela é uma cobra. Como ela pode se divertir depois de tudo que aconteceu. Depois da aguada, né? Depois de tudo que aconteceu. Ai, gente. Ai, esse menino não sabe que ela veio pro power couple. Não avisaram pra ela, não? Não quero indicar um jogo. Ai, meu Deus. Não tem paciência pra essas coisas. Carol ficou sem amor e foi lá. Aí a Brenda fica dançando. Linda, maravilha. Plena. Ela tá plena. Ela tá dançando. Aproveitando a festa. Enquanto a festa está, assim, tipo, bem, bem, bem chocha. Ela está lá se divertindo como a festa fosse só dela. Ai, gente. Se esse pessoal não sabe brincar, então não desce pro play, né? A Carol ficou incomodada, né? Que depois a treta que teve, né? Com a Brenda, né? Enfim, gente. É um jogo, né? Vai se divertir na festa. Dia de festa se diverte. Esquece tudo. Depois volta de novo pra treta. Ai, Carol resolve ir pro quarto chorando, né? Que não quer chorar na frente de ninguém. Ai, continua falando a mesma coisa. Ai, gente. Ela parece um bisco riscado falando da Brenda, do Matheus. Mas a Brenda, né? Ai, que a Brenda tá lá se divertindo. Bom. E ela disse que tá com nó na garganta, né, gente? Então é por isso, né? Só tá com nó na garganta. Por isso que ela tá um discurriscado. Por causa do nó. Mas o Mussuzinho disse, eu avisei pra você que era assim, pau de campo. Ela tava avisada. Não sei por quê, então. E a Albert continua com o mesmo... Na festa, né? Continua com o mesmo discursinho dele, gente. Discursinho dele. Ai. Olha. Tô tentando entender onde esse Albert quer chegar. Mas tudo bem. Vou ficar só... E ó, gente, ó. Eu não quero tomar partido de ninguém aqui, não. Mas deixa pra lá. Ah, bom. Carol decide voltar pra festa. Carol volta e dança e bebe e tudo. Aí ela diz que eles não merecem a lágrima dela. Tudo mais. E não merece e tudo. E vai voltar pra festa. E vai lá. E Brenda tá lá com o Matheus. Conversando. Né? E falando sobre a DR anulada, né? E a cara... Enfim. Falando de tudo. Da provocação. Ah, da provocação do Pelanza. Porque o Matheus vai no banheiro. E o Pelanza começou a falar pra Edbala. Que gente... Gente de verdade. Jogando o indireta pro Matheus, né? Aí ele tava falando pra Brenda da provocação do Pelanza. Aí, bom. Acabou a festa. Todos voltaram para a casa. Pra mansão, né? E... Ficou lá. Teve só o Edbala e o Nandinho conversando sobre a DR cancelada. Que o Nandinho... Aí o Edbala falou assim... Ah, você estava com medo da DR. Da configuração. Gente. Na atual circunstância da DR. Que sempre volta. A Adriana e o Albert. E a Brenda e o Matheus. Quem não fica com medo de coelhos? É óbvio, né? E era melhor ir com a Edbala. É a probabilidade de eles voltarem era muito maior. É claro. Tá óbvio. É óbvio isso. Aí ele... Tava falando sobre isso. Aí caiu. Todos os casais vão pro seu quartinho. Dá beijinho. De boa noite. E acaba... Por esta noite. E é isso, gente. O Power Camp podia dar festa do terror. Feta do medo. Na verdade, foi nem do terror. Porque não teve terror nenhum. Pelo contrário. Estava todo mundo com medo que tivesse terror. E é isso. Eu volto depois com mais Power Camp pra vocês. Fica aí um beijo. E até mais. E até mais. E aí